Música 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 Hoje, aqui em Uaira, basicamente estamos fazendo um trabalho para apoiar nossa missão e ajudar as pessoas a enfrentar seus sonhos. Então, trazemos as melhores pessoas, as melhores do país, São Paulo, e estamos colocando vários projetos para ajudar a atingir e apoiar nossa missão. Procuramos pessoas que têm muito talento, muita experiência, que fizeram projetos interessantes, então recebemos quase 200 programadores que aplicaram o nosso Hackathon e selecionamos 50, 55 pessoas para vir aqui e ajudar a gente. No país hoje, eu acho que são fundamentais para acessar os dados, e no nosso caso, Viva Real, abrimos nossos dados, então queremos que as pessoas desenvolvem coisas em cima de nossos API. Então, eu acho que é crítico e fundamental, muito importante para o desenvolvimento de novas tecnologias e criar a próxima geração de produtos. Música Na verdade, todo o sistema da Viva Real agora é feito em volta de APIs. A gente conseguiu dividir todos os nossos sistemas de arquitetura de mitos e serviços, onde cada time gerencia cada pessoa exporta as APIs e disponibiliza para os outros times. Cada vez mais as equipes externas e fora estão usando bastante APIs e a gente está começando a adotar isso no Brasil agora. Cada vez mais você tendo APIs, você consegue crescer de forma mais escalada, de uma forma muito mais simples também. Música Na verdade, a gente criou uma API específica para esse Hackathon, onde todos os dados imobiliários que a gente tem, fora dados específicos do usuário, como a e-mail e a conta dele, que são disponíveis para que todo mundo aqui dentro do Hackathon possa usar. A beleza dos Hackathons é essa. A gente não tem nenhum projeto favorito. Na verdade, amanhã, a gente começa a ter vários surpresos agradáveis. Viu? Por mais que eu tenha várias ideias de inteligência, elas nunca são tão legais quanto as ideias que surgem nesse Hackathon. Música Música Somor, apenas na tarde, a time, os equipes irão apresentar seus projetos. E nós esperamos ver pelo menos alguns protótipos, alguns produtos mínimos de viagem que resolvem os grandes desafios que existem no mercado brasileiro. Para encontrar real estate. Então, esperamos que não teremos produtos finais, mas esperamos algumas ideias tangíveis e bem-executadas. E os vencedores irão a ir para San Francisco, onde irão visitar com algumas das melhores empresas de internet no Silicon Valley. Então, vai ser uma ótima tarde, uma ótima noite, e esperamos alguns produtos que vão sair deste Hackathon. Tchau.